Música Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, ditado pelo ritmo dos grandes avanços tecnológicos. Nossos cérebros são constantemente bombardeados por todos os tipos de informação, que não param de se multiplicar. Para pouparmos energia para as decisões mais importantes, cada vez mais somos forçados a utilizar uma abordagem rápida, uma espécie de atalho, em que fazemos escolhas com base em uma única informação, geralmente confiável. Na maioria das vezes, esses atalhos nos levam para as melhores escolhas. Mas o grande problema dessa história toda é que esses mesmos atalhos nos tornam vulneráveis para aqueles que os dominam, os profissionais da persuasão. Eles são capazes de obter o que querem de nós, seja um simples sim ou nosso dinheiro, mesmo quando não estamos dispostos a concedê-los. Eles utilizam as armas da persuasão e, com isso, aumentam drasticamente o sucesso. Eu vou te mostrar as 6 armas mais poderosas. Desde os tempos mais primórdios da civilização, uma das regras mais básicas de nossas sociedades é a reciprocidade. É como se houvesse uma pressão para que uma pessoa retribua, na mesma moeda, o que a outra pessoa lhe ofereceu. Mas o grande problema dessa regra é que ela nos torna vulneráveis. Por esse motivo, dar algo antes de pedir outra coisa como retribuição se tornou uma tática muito poderosa. Além disso, a regra pode ser usada junto com a rejeição seguida de recuo. Vou te mostrar como tudo isso funciona. Um bom exemplo disso é o que acontece nos supermercados. Imagine que você está andando pelos corredores, até que encontre uma pessoa oferecendo amostras grátis de uma nova bebida. Você, simpaticamente, aceita experimentar a bebida de graça. Você acha a bebida boa, mas nada demais, e por isso não pretende comprá-la. A vendedora então sugere que você compre 3 latas da bebida. Você sente uma certa pressão pelo pedido dela após ela ter te dado a bebida de graça, mas ainda acha o pedido extremo e recusa. Essa é a rejeição. Então ela diminui o pedido para apenas uma lata. Este é o recuo. E a história muda completamente. Você, mesmo sem gostar tanto assim da bebida, volta para casa com uma lata. Arma número 1. Reciprocidade. Um estudo realizado em uma praia mostra outro atalho de nossas mentes. Em um primeiro caso, uma pessoa chegava na praia com um aparelho de rádio e o deixava enquanto ia dar um pulinho no mar. Enquanto isso, um falso ladrão se aproximava e furtava o rádio. Nesses casos, quando não havia nenhum tipo de aviso, apenas 20% das pessoas que estavam ao redor faziam algo em relação à situação, como reagir ou correr atrás do ladrão. Por outro lado, quando o dono do rádio fazia um pedido como Por favor, você pode tomar conta das minhas coisas? 95% das pessoas reagiu ao roubo. O principal motivo disso é que a maioria das pessoas tem o desejo de serem e parecerem coerentes com as palavras e atitudes. Isso é altamente valorizado pela sociedade. Mas o problema disso tudo é que podemos ser facilmente usados por pessoas persuasivas. Vamos imaginar que você queira comprar um carro. E que ele normalmente custe 50 mil reais. Mas você vai até uma concessionária e descobre que ele está à venda por 48 mil reais. Você se anima com a oferta e fica propenso a comprá-lo. O vendedor pede para você preencher alguns formulários. Vocês fazem um test drive pela vizinhança e quando voltam ele te pergunta Este é o carro que você quer, não é mesmo? Você, muito animado, responde que sim. Elogia o passeio que fizeram e as qualidades do automóvel. Mas então, antes de fecharem o negócio, o vendedor conversa com o gerente da concessionária e volta dizendo que houve um pequeno erro nos cálculos e que esqueceram de incluir o valor do ar-condicionado. E que agora o carro sairá pelos mesmos 50 mil reais. Depois de você ter passado por tudo isso, assumido todo um compromisso com a situação, até mesmo ter dito sim na frente das outras pessoas, é bem provável que você acabe aceitando o valor mais alto. Arma número 2. Compromisso e coerência Você já reparou que na maioria das vezes que lidamos com situações novas e incertas, que não sabemos como agir ou no que acreditar, tendemos a observar o que as outras pessoas estão fazendo para determinar o que vamos fazer? Esse princípio da aprovação social é ainda mais poderoso quando existe incerteza ou semelhança, ou seja, quando nos identificamos com as outras pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos de como isso funciona nas vendas. Você já reparou, quando vai comprar algum produto pela internet, a influência que as avaliações dos outros têm sobre a sua decisão? Não é apenas a qualidade descrita nas avaliações, mas também quanto mais avaliações tiverem, mais pessoas como nós estão comprando aquele produto, logo mais força se torna a nossa vontade de escolher aquele produto. Outro exemplo disso pode ser algo mais manipulador. Você já deve ter visto algumas baladas e bares com uma fila enorme na porta, mas do lado de dentro a história é outra. O que acontece é que, assim que vemos o lugar lotado de pessoas ansiosas para entrarem, entendemos inconscientemente que aquele lugar deve ser bom, e por isso o escolhemos. O que talvez você não saiba é que isso é feito de propósito. É uma tática do dono do local justamente para atrair mais pessoas. Arma número 3. Aprovação social. É incrível como as pessoas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem, admiram ou gostam. Um estudo mostrou que anunciar um produto para o público masculino mostrando junto uma linda mulher ao lado, possui fortes impactos nas vendas. Isso acontece porque associamos a beleza e as boas sensações relacionadas àquela mulher com os benefícios do produto que estão sendo apresentados. É por esse motivo que comerciais de carros, perfumes e cervejas normalmente possuem mulheres bonitas. Ou outra forma manipuladora é quando desejamos um produto e o vendedor começa a perguntar coisas sobre as nossas vidas, coisas pessoais, e então, magicamente, ele alega que torce para o mesmo time que você, que nasceu no mesmo bairro que você e até te faz alguns elogios. Eles criam essa semelhança conosco e por isso conseguem mais facilmente o nosso sim e nos fazem levar os produtos que eles indicam. Arma número 4. Afeição. Desde pequeno, somos ensinados a obedecer as pessoas que possuem autoridade. Um caso intrigante aconteceu em um hospital nos Estados Unidos. Um paciente estava com inflamação no ouvido direito, e em inglês, right ear. O médico, então, prescreveu que a enfermeira deveria pingar gotas de um remédio no ouvido do paciente, mas ele decidiu abreviar e escreveu rear. O problema é que rear, em inglês, significa traseiro, e a enfermeira, treinada a obedecer a autoridade do médico, não pensou duas vezes, e decidiu pingar o remédio no traseiro do paciente. Essa história pode ser engraçada de tão absurda, mas nós somos também influenciados pelas autoridades. Títulos acadêmicos, roupas e carros são alguns dos itens que inconscientemente associamos à autoridade, e que podem nos persuadir. Um grande exemplo dessa influência aconteceu na televisão. Um ator havia desempenhado durante anos e anos um papel de médico em uma série, mas jamais havia cursado qualquer tipo de faculdade de medicina. Pouco depois, uma empresa, ciente da autoridade que o ator havia construído, o contratou para promover um produto na televisão. Vestido de médico, como sempre fazia, ele falou de todos os benefícios que aquele produto possuía. E o engraçado é que, apesar de não possuir nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto, o comercial foi um sucesso, pois as pessoas associaram o produto à autoridade de um famoso médico da série de televisão. Arma número 5. Autoridade. Você já reparou que quando algo está pouco disponível, nós damos muito mais valor para aquilo? Isso acontece porque as pessoas odeiam perder oportunidades. O problema disso é que acabamos sendo fortemente influenciados por técnicas de quantidades limitadas ou de prazos, como por exemplo, é só até amanhã, ou últimas unidades disponíveis. Um grande exemplo disso é o que acontece nas vendas de passagens aéreas. É incrível como nos melhores voos está sempre indicando. Últimos três assentos disponíveis. Ou quando vamos procurar algum hotel e aparece. Apenas mais dois quartos disponíveis. Isso gera uma pressão para não perdermos a oportunidade e fecharmos o negócio logo. Outro exemplo disso, e até mais poderoso, acontece nas lojas. Vamos supor que você queira uma máquina de lavar nova. Você está numa loja e encontra um modelo legal. Parece ser exatamente o que você precisa, mas acha que o preço está um pouco salgado. Então, o vendedor se aproxima e diz que vendeu muitas unidades dessa máquina nos últimos dias e que, infelizmente, uma pessoa acabou de levar a última unidade que tinham no estoque. Você se sente frustrado por ficar sem o produto. Então ele diz que vai dar só mais uma conferida no estoque da loja. Quando ele retorna, acontece uma mágica. Existe apenas mais uma unidade daquele modelo no estoque. Você, ciente de estar diante da última oportunidade, começa a ver o preço como justo e decide fechar o negócio. Afinal, essa pode ser a sua última chance. Arma número 6, escassez. Essas foram as seis armas da persuasão. Na próxima vez que for fazer um negócio, preste muita atenção para não ser mais uma vítima da manipulação. E até a próxima vez que for fazer um negócio,